E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal sobre a minha rotina da noite E hoje, como eu vou fazer a rotina da noite eu vou mostrar pra vocês como hoje é sexta Amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã pra ir pra liga nesse carro Então Só que eu vou ter que arrumar minha mochila E vai ser muito legal porque eu acabei de chegar da escola aquela criatura ali também acabou de chegar E nós estamos super cansadas Eu não sei ela, mas eu estou acabada Então Ainda tem roupa pra dobrar Quem vai dobrar é ela E quem vai guardar sou eu Eu vou tomar banho Só deixa eu tirar meu sapato aqui Aí eu vou tomar banho Sair do banho Vou arrumar minha mochila pra ir amanhã E Enquanto isso a minha irmã vai dobrando a roupa Pra depois eu assistir como Como sempre Um pijaminha, né Como tá quente Colocar esse pijama Colocar hidratante, né gente Fechar o armário E prontinho E prontinho Agora nós vamos tomar banho Tem que desligar a luz E aí E aí E aí